A última etapa livre do ciclo de debates nacionais para a colaboração de temas a serem analisados durante o V Congresso Nacional do PT foi encerrada no Distrito Federal. Durante o encontro, foram debatidos temas prioritários ao partido, como o combate à violência contra a mulher, o combate ao racismo e a luta pelos direitos da comunidade LGBT. Acho que é um momento importante para a reflexão da nossa militância, das pessoas que têm vida ativa, tanto militantes do PT como simpatizantes, para que a gente possa produzir um bom debate a respeito do nosso legado, a respeito dos desafios que nós temos pela frente e espero com isso que a gente aprofunde todos esses temas e consiga fazer um bom Congresso, que o Congresso possa dar resposta, dialogar com a sociedade acima de tudo, para que o PT também saia fortalecido e com um diálogo melhor com a população do Brasil. Debate sobre questões essenciais, a perspectiva petista, também considerando o quadro geral que nós estamos vivendo, a presença do PT no governo federal, nos governos estaduais e nos nossos municípios. E, obviamente, sem nos afastarmos de uma crise mais ampla na qual o Brasil está inserido, que é a crise profunda do capitalismo. Então, pensar alternativas a essa realidade é função dessas etapas livres também. São os grandes desafios que devem ser enfrentados de uma maneira ou outra pelo debate do Congresso. E eu citaria aqui muito rapidamente a questão da superação do neoliberalismo e da construção do socialismo, afinal de contas o PT segue sendo um partido socialista nas suas resoluções, a questão do Brasil na ordem internacional, o problema do nosso modelo de desenvolvimento com justiça social e reformas estruturais, a questão da democracia inconclusa, com destaque para a reforma política e para a democratização dos meios de comunicação. E este último, que se refere aos direitos humanos, sociais, sobretudo daqueles segmentos menos favorecidos.